Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo mais um vídeo aqui no meu canal. Galerinha, não reparem, gente, se tiver bom, se tiver ruim, tá? A imagem dessa tela, eu espero que esteja bem, porque eu troquei o meu celular e simplesmente troquei, né? O que eu tinha, eu peguei um iPhone 6S e graças a Deus eu tô absolutamente bem. A tela tá quebrada, mas, como sempre, eu amo celular com tela quebrada. Então, gente, eu vou deixando muito like nesse vídeo, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, que eu vou falar um pouquinho de cada coisa e me expressar e falar, gente, que eu voltei pro canal, né? Porque faz dias que eu não faço vídeo aqui pro canal. Tem bastante gente me perguntando se eu desisti do canal, o que aconteceu. Então, gente, tem muita coisa pra contar, tá bom? Primeira coisa, eu, quando eu tava, de novo, refazendo os vídeos, eu falei pra vocês que eu tava muito, assim, com preguiça de editar vídeo, preguiça de fazer vídeo e pá. Só que isso não vem ao caso, né, realmente. Quem quer crescer na vida, não desista, né? Quem quer ser alguém na vida, não pare de lutar e de correr atrás dos objetivos, mesmo que seja muito grande a dificuldade, tá bom? Então, se você que tá assistindo esse vídeo, eu, gente, eu peço que você não desista, não desista do que você quer, de onde você quer chegar, não desista, tá bom? Eu tô aqui sem maquiagem, sem nada, vim realmente só falar umas coisinhas pra vocês. E pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, que eu vou vim bombando pra vocês, tá? Deve mais vídeos legais pra vocês. Gente, o barulho do ventilador talvez possa interferir no vídeo, mas espero que não, tá? E eu mando um beijão pra vocês, tá bom? Que me amam, que me adoram, que amam assistir meus vídeos. E eu percebi uma coisa, que eu já tinha percebido há muito tempo, mas realmente eu não ando falando sobre isso. Que é muito difícil você ser uma youtuber, é muito difícil você ser uma influencer, na verdade, né? Eu, muita gente gosta de mim, eu sou bem, já tô quase mesmo sendo conhecida aqui na minha cidade. As pessoas já me conhecem, me cumprimentam, cumprimentam eu na rua, sem eu saber quem são elas. Mas elas começam a falar comigo e eu me sinto tão feliz por causa disso. E realmente sabem o valor que eu tenho, né? Elas dão valor no que eu sou. E realmente acreditam nos meus objetivos, no meu crescimento. Mas uma coisa eu digo pra você, que só você, só você consegue chegar onde você quer com as forças da sua vontade. Não é os outros, não é ninguém, não é ninguém. É você. Mesmo você tendo vários seguidores, mesmo você tendo vários pessoas dizendo que tá ao seu lado pra sempre. Mas é só com você. Não se esqueça que você tem que gostar de você em primeiro lugar, antes de todo mundo gostar de você, tá bom? Porque é uma coisa assim, do nada as pessoas adoram você, que gostam de você, mas tem tempo, tem um tempo que passa. Que, gente, do nada as pessoas te ignoram, te deixam de lado, falam de você e tudo mais, gente. Isso é uma questão de tempo, tá bom? Pro seu crescimento, não precisa você pisar em ninguém, não precisa você ser melhor que ninguém, não precisa você encostar e escorar em alguém pra você ser alguém. Você tem que correr atrás dos objetivos, por força de vontade, coragem, de você ser você mesma. Não encostar em pessoas que já tem um crescimento, ou talvez seja você que pensa, né? Você que pensa que ela é melhor que você, que ela é mais bonita que você, que ela é a tal. Gente, todos somos perfeitos. Se um não gosta de você, outro vai gostar, não é verdade? Então, isso que eu vim pra falar pra vocês, não se esqueça disso. Se você quer crescer em algum rumo, se você quer alguma coisa na sua vida, se você quer ter um investimento na sua vida, não tenha medo, entre. Se você quer emagrecer, você vai em frente sozinha, não precisa de ninguém pra você ter o seu objetivo. Porque isso é um objetivo sim. Emagrecer, emagrecer, engordar, é o objetivo sim. Ter um serviço é um objetivo sim. Terminar os estudos é um objetivo sim. Você fazer uma faculdade é um objetivo. Você ser um youtuber é um objetivo. Tudo que você gosta de fazer, tudo que você tem vontade de ser, é um objetivo. Entendeu? É uma coisa muito boa, é uma coisa que você tem ali dentro de você, é uma coisa que você quer. Então, se você quer, corra atrás, não perca tempo, tá bom? Eu vim falando isso porque, gente, hoje eu acordei tão triste, tão desanimada, a ponto de deitar na minha cama e falar o que tá acontecendo comigo. Entendeu? Muita gente fala, nossa, você é isso, você é aquilo, dá. Realmente eu sou a pessoa que eu sou. Eu não minto sempre quem eu sou, realmente sou o que eu sou. E sempre vou ser quem eu sou. Ninguém vai mudar a minha personalidade, a pessoa que eu sou, a minha essência. Quem gosta de mim gosta, quem não gosta, não gosta. Não vou obrigar ninguém a gostar de mim, entendeu? E é isso, gente. Isso eu digo pra vocês também, tá bom? Tchau. Tchau.